E ainda tem nego que acha que campeonato estadual não vale nada, né? Porque é no começo da temporada, os times não estão inteiros ainda fisicamente e usam justamente a competição para conseguir fazer uma estrutura e suportar o resto do ano. Olha como a torcida do São Paulo ficou chateada com a goleada sofrida para o Palmeiras e o título perdido merecidamente. Aliás, já foi destacado por nós isso. Olha como é que está no Rio. A torcida do Flamengo revoltada no Ninho do Urubu, protestando contra o técnico, contra jogadores. Olha só como a coisa está quente lá no Rio porque o Flamengo perdeu o campeonato para o Fluminense. Olha só, campeonato estadual não vale nada, hein, brother?